Agora a gente vai ver os dados que, de uma maneira energética, estão mais propensos a estarem relacionados a distúrbios de VATO, que é o ósseo e o medular. Então a gente vai ver cinco marmas para cada um deles. O primeiro é o ósseo, ósseo, certo? Bom, então do ásseo a gente vai pegar primeiro esse que é aqui no meio do queixo, Hanul. Desculpa, esse é de Kidosha mesmo? É de VATO, isso a gente hoje está, de tarde a gente está falando de VATO. Hanul. A gente já, os marmas anteriores eram VATO também? Tudo vai, da sistemática de VATO, ok? Hanul, queixo, Hanuman. Não sei se vocês já ouviram falar, mas tem essa questão do queixo aí também. Queixo representa humildade, queixo representa um monte de coisa, tá? Esse ponto todo mundo achou em si, certo? Bom, o próximo, ele se chama Mane, A, A, Mane. Mane, A, Mane. Vamos ver se todo mundo chega nele com facilidade. Ele é... Quando as nossas vértebras aqui, ao redor do pescoço, deixam de ser pequenininhas e tem uma que é mais maior zona, Tá vendo? Um que tem um calombo um pouco mais significativo? Essa região é a região do Mane, A, Mane. Onde fica um cucurucos. Isso. Ok? Aqui é onde ela perde essa conotação de vértebrazinha do pescoço e ela cria um bloco aqui. Tá? É esse que a gente faz assim e ele fica protuberante. Isso. Ele fica mais protuberante. Entre os dois. Entre os dois protuberantes que a gente tem, no meio dela. Ah, no meio dela. Mas essa região toda, ela é assim e ele fica protuberante. Tá? O próximo é o Tric. O Tric é o Cotes. Nosso querido. Relativamente conhecido como um ponto sensível para uma grande parte da população, porque sabe quando machuca o Cotes. Aquilo dali, para psiquiatrizar, é um ursaco. Tá? O Cotes todo mundo conhece. O nosso rabo não desenvolvido. Mas é em cima do ossinho. Em cima do ossinho. Ou mais embaixo. No ossinho mesmo. Tá? O próximo é... Curpara. Curpara é o cotovelo. Curpara. Ok? Essa parte do cotovelo, ao redor do cotovelo, esse ponto do choque do cotovelo. Sabe quando você dá o choque no cotovelo? Aqui do lado do cotovelo. Não no osso em si. Mas nessa região que tem um nervo aqui do lado do cotovelo. Sabe onde é que é? Quando você já bateu numa quina e que putz... Bateu na culpara. Ok? Aquela... Bateu na quina e aquilo ficou um tempão doendo. É o culpara. É no meio? Aqui? É... Ele tem dos dois lados. Tá? Ele é... Tem a bola aqui. Ele tem na parte de fora. E na parte de dentro. É entre o bolão e o outro osso que tem. É na depressão entre esses dois ossos. Se você apertar aí, vai doer. Que é sensível. Ok? Lembra que eu falei que marma vem dos... Varmas, né? São pontos onde as pessoas querem saber bater pra machucar a pessoa. E... O outro é o Janu. Janu. Que é o joelho. Ok? O Janu, ele, de uma forma mais abrangente, ele é essa região toda aqui. Todo esse anel, em um certo sentido, é o Janu. Mas aqui o que a gente tá falando é essa região na cabeça do joelho. Ok? Tá. Certo? Que é super sensível. É isso. Tá? É o ossinho aqui? É, bem na cabeça do ossinho. Buraquinho. Buraquinho. Tá? O Janu, ele tem na frente, atrás, no lado. Então, essa região é muito sensível. Mas... A gente tem um buraquinho aqui nessa cabeça. Não sei se vocês conseguem se achar, né? Eu tô comprando. Certo? Esses... Marmas... A gente pode usá-las de uma maneira primordialmente de compressão. Então, a gente começa pelo Janu. Aperta o Janu. Suavemente. Aí, aperta aqui atrás. Pode botar as duas mãos, assim. Isso aumenta a sensação de segurança, aumenta a nossa sensação de solidez, etc. E tal. Aí, o tri também. Você pode sentar em cima dele. É bem no buraquinho mesmo, né? É, no cóccius mesmo. Tá? É antes de ir... Fim da coluna. É. Fim do sacro. É um ponto. Ok? É o último ponto da coluna antes de virar a região das lápias. Aí, sentou de novo. Joelho. Compriam o joelho, assim, um pouco. Mão toda com o joelho por cima do joelho já é... Ativa bastante essa região. Cotovelo. Se você for ver, só você assumir essa postura, atualmente já fica bem menos acelerado. Nossa. É? Incrível. Então, você cria um roteiro no teu sistema, você dá a volta nele, e em dois minutos, teu sistema mental mudou. Você que estava muito agitado, muito seguro, não sei o quê. Botou a mão ali, aqui e tal, pro sistema dar uma sentada. Legal, né? Fica aí. Isso é travado, mas aí qualquer discoteirinho de cinco que você fizer, já altera, assim... É, isso daqui a gente está tendo uma visão panorâmica. Eu estou tirando um pouco o corpo fora de responder questões mais pragmáticas disso, porque a gente não está com um instrumental teórico suficiente para eu te dar uma resposta bem vazada. A minha sugestão é, se aplica e aprende. Ai, então... Aí, depois de um tempo, você começa a ter familiaridade com elas e elas começam a conversar contigo. Tá? Mas o objetivo da gente mais aqui é fazer esse passeio nos marmos. Tipo, de jardim de infância, sabe, que ela abriu a porta do ônibus e saiu um monte de criança assim... Eeeeee, Janu, vou brincar! Aí é isso. Aí você vai lá... Oi, Janu, vamos brincar! Ok? Nesses daqui, você falou muito sobre o primeiro, humildade, o segundo, segurança, solidez... Tudo isso está relacionado ao acidato. Ah, tá. Ele está relacionado à coragem também? Não, coragem, mas, assim, segurança de que o mundo não vai cair. Pé no chão. Desse, né? É. O acidato como um todo. A função psicológica do acidato é darana, que é da sustentação. Que é a mesma função psicológica do muladhara chakra. Tá? Ótimo. Então, assim, uma pessoa quando cai, quebra o cóccix, ao mesmo tempo ela perde a sensação de segurança porque ela feriu uma arma importante do acidato, mas também porque ela bagunçou o chakra que está assentado no trigo. Na verdade, esse chakra está assentado na região um pouco abaixo do trigo, mas ali já faz parte da festa. Pode fazer as relações, então, de cada um com os chakras? Pode. Dos... 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 Dos datos. Dos datos e dos... Dos outros. E um certo grau, sim. Tá? A gente vai ver o quê? Quais são os chakras que são o que a gente vai fazer ali nesse... Quais são os chakras mais vatas que tem? É. De cima? Não, pior que nem é. É... o Muladhara e esse daqui. Esses são os chakras mais relacionados ao ar e relacionado a espaço, relacionado a... Esse daqui é de todo mundo. Ok? Porque é a mente. Mas, eventualmente, só nessa divisão de dois pra cada, o jivata ficou no adara e esse daqui. Porque é onde entra e sai, em um certo sentido, sim. Qual? Mas por que mais? Qual que me chama esse? O Vishuddha. Porque as pessoas, quando tem distúrbio aqui, é distúrbio de vata, do danavar e do danavar. Dificilmente uma pessoa vai ter um distúrbio de pita grave aqui. Entendeu? Aqui é elemento espaço e quem tá mais relacionado com esse é o vata. Aí até entendo melhor, mas o primeiro chakra e o termino? Então, o primeiro chakra é porque, assim, o vata não descobriu que na vida ele precisa de pé no chão. Ele realmente acha que isso não tem uma importância, que só as asas são fundamentais, mas ele vive a maior parte dos problemas dele porque o pé dentro não encosta no chão. O total, ele nem sabe que existe pé. Não, não sabe. Mas ele fica sem sapato. O pé é frio, né? Então, assim, segurança, firmeza e estabilidade são coisas que o vata precisa. Onde é que é isso, tá? Lá. Conexão com a terra. Conexão não com a terra. O vata, se você não segurar ele aqui, ele... Pois é, mas o curioso é que me parecia que seria um chakra em que aquelas qualidades já estão sedimentadas. Na verdade, são as qualidades que o vata precisa buscar. Todo mundo precisa de todos os chakras funcionando bem. Mas, no momento em que você férmula dar a chakra, quem vai descassetar instantaneamente é o vata. Com certeza. É papo. Segurança, três coisas. Segurança, estabilidade, estrutura, firmeza e, em um certo sentido, a partir disso, confiança. Você pode falar, assim, não sei se cabe agora. Agradeço, eu até a resposta. Essa parte psicológica, mas nesse sentido, é dos outros. O prana e o purish. O prana é mais em termos de vitalidade e o purisha é mais de não se sentir intoxicado. Coisas que os patinhas adoram se sentir. Intoxicado? Então, se sentir intoxicado. Se sentir limpo. Sensação de limpeza, está muito associada ao purish. Quando você vai no banheiro e evacua bem, uma parte da tua psíquica fala assim, nossa, eu sou uma pessoa limpa. Com certeza. Quando isso não acontece... Limpa e leve. É, limpa e, assim, sem ficar carregando qualquer coisa que eu não preciso. É, limpa e, assim, sem ficar carregando qualquer coisa que eu não preciso.